O real drama da vida Quem trabalha desilude O salário é vagatela A inflação ninguém segura Os preços estão nas alturas É uma dor que não tem cura Só o salário tem tabela Por um bando de morcego O pobre não tem sossego Por causa do desemprego Estamos mortos sem vela Os homens lá do poder Esquecem dos seus dever Não tem vergonha em saber Que no Brasil tem favela Até lixo pobre cata Entre mosquito e barata Pra cozinhar queimam lata Por não ter nem panela É gente passando fome Criança, mulher e homem Dá um graça o dia que come Sanduíche de mortadela Destrói as malocas suas A miséria continua Crianças morrem na rua No templo frio que congela Eu sem teto reclama Nem pra dormir não tem cama A vida é um triste drama O nosso mundo é a tela Os homens lá do poder Esquecem do seu dever Não tem vergonha em saber Que no Brasil tem favela Não tem vergonha em saber